Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fica ligado aí, vamos começar Então, para desmontar essa traseira Nós vamos precisar de dois bits Um de 6mm E outro de 5,5mm 6mm é essa porca aqui Do tirante E 5,5mm é da porca traseira Que segura o suporte da bolha Certo? Então vamos lá Começando Primeiro vamos tirar aqui o suporte da bolha A gente vai usar uma Allen Ou uma sextavada, como queiram De 2,5mm A gente põe aqui Segura aqui Traseirinho Fácil Ela solta muito rápido Pronto Pronto, a primeira soltou A segunda Pronto Pronto As duas porquinhas Agora a gente puxa Ali está rachada também A gente tem que soltar o parafuso Então a gente solta o parafuso Já o outro lado aqui Esse lado aí de cá é meio ruim Por conta do motor Mas dá para tirar Esse daqui já saiu com a mão Pronto Soltou A gente tira Os espaçadores O suporte da bolha E tira Os parafusos Pronto Primeira etapa Pronta Agora nós vamos tirar aqui O Tirante De estabilização Do chassi Aqui a gente põe O bit de 6mm E aqui é uma Philips É só Destarrachar Soltou Aqui a gente tem que tirar Todo o parafuso Porque Vai vir um outro parafuso Aqui no lugar Pronto Aqui no lugar Aqui no lugar O 7mm Dizendo Aqui no lugar Aqui no lugar Tudo bem E aí Aqui no lugar Tchau, tchau. Se você tiver uma parafusadeira aí é melhor, né? Porque aí vai rapidinho, o parafuso é comprido. Pronto, soltou. E agora nós vamos colocar o aerofólio. Nós vamos usar este suporte aqui, ó. Aqui, onde ele segura o tirante de estabilização do chassi. E aqui já tem os dois parafusinhos que vão encaixar aqui, ó. Aqui. Aqui e aqui. Eles vão encaixar aqui. Olha aí como é que fica. Aqui. 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 Então nós vamos encaixar o aerofólio aqui. A gente coloca o parafuso de volta no lugar. Eu não vou colocar tudo porque aqui é só demonstração, tá? Só para vocês verem como é que ele se transforma no bug. E agora a parte de trás. Nós vamos parafusar. com a chave 2,5. Aí vocês botam o parafuso aqui. E é só apertar. Apertou. Pronto. Agora, o nosso on-road quase transformado no off-road. Só substituir os pneus, botar o pneu off-road, tirar o bumper e pronto. Virou o off-road. Por isso que ele é considerado um modelo híbrido. Ele tanto serve para off-road quanto para o on-road. Beleza? Espero que tenha esclarecido essa parte de porquê que é um modelo híbrido, tá? Que ele tanto você pode utilizar ele on-road como off-road. É o mesmo modelo com duas utilizações. Testar o servo. Esse modelo, ele está com dois servos de alta performance. Que é o Futaba S9151. Esse servo, ele é de 0.19 segundos de velocidade. É muito rápido. E ele tem um torque de 9,5 kg. Ou seja, tanto para o on-road quanto para o off-road, ele vai funcionar bem. Porque ele vai ter a velocidade que o on-road precisa. E vai ter o torque que o off-road precisa. Então, ele é muito rápido. 0.19 segundos. E 9,5 kg de torque. Então, ele está com dois servos Futaba S9151. Escalão oitavo. Motor 21. Ele está utilizando aqui pneus on-road. Esses pneus aqui, a roda é da Kiosho. O original Kiosho. Mas o pneu, a borracha, é da Alfa. É de alta performance para off-road. A Alfa foi uma fabricante nacional de pneus de GT. Que ela imperou em 2016 até 2019, mais ou menos. Ela imperou aqui. Depois entrou os pneus Tahrer e acabaram que eles ficaram mais competitivos. Mas, no mais, é isso aí. Um modelo excelente. Beleza? Valeu, galera. E aí Tchau, tchau.